Muito obrigada. Relativamente, não tenho muito a acrescentar até alguns aspectos que foram referidos pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, mas dizer o seguinte. O Partido Comunista está a querer, através de uma alteração à Constituição, fazer uma mudança daquilo que não consegue fazer na lei ordinária, no que diz respeito às convenções coletivas de trabalho. O que nos parece bastante estranho tem sido uma discussão que tem levado anos e o Partido Comunista está aqui a querer fazer uma alteração que não consegue fazê-la na lei ordinária. E depois dizer que é também, de certa forma, estranho, sendo o Partido Comunista um grande defensor da Constituição, tal como ela é, e bastante conservador, vem agora trazer-nos alterações que fazem sentido, é, na lei ordinária e não na Constituição. Se continuarmos neste registro, estamos a revogar tudo o que está no Código de Trabalho e passamos tudo aquilo que está no Código de Trabalho para a Constituição, porque parece que é um pouco isso que pretendem fazer aqui. E depois dizer o seguinte, no que diz respeito à própria Constituição e o que está referido na Constituição, e bem, estabelece os princípios, mais uma vez, os princípios gerais. Depois, a concretização dos limites temporais, espaciais, das convenções coletivas compete, e não faz sentido ser de outra forma, às leis ordinárias. E, portanto, nós não compreendemos, quer dizer, não compreendemos, compreendemos a posição do Partido Comunista, claro que compreendemos, na parte em que quer trazer para a Constituição o que não consegue resolver na discussão, quando discutimos a lei ordinária. Mas, por outro lado, e como referi, dada a posição que sempre foi assumida ao longo dos anos, parece-me que está a querer introduzir regras que não era muito habitual quererem introduzir, do ponto de vista da estabilidade que queriam viver na Constituição.